Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades Será que tem novos lotes Será que tem miniaturas especiais vamos descobrir juntos então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final mas antes disso não esqueça se inscreva no canal ative o sininho para receber as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente assistir o vídeo até o final valeu caçando miniaturas time chegamos aqui na loja e vamos aqui dar uma geral em busca aí de alguma novidade esse aqui é o build a que é a Hot Wheels Trace Builder são quatro pistas e vem uma miniatura mas que estamos procurando aqui são miniaturas Hot Wheels ou Master ou Matchbox miniaturas em cartelas escalão 64 né já esse do conjunto também escala 64 mas esse aqui é o que estão procurando tá aí o Matchbox isso aqui é um pack com cinco miniaturas da Matchbox pack aí de coleção recente da Matchbox pack coleção MBX Resgate as miniaturas estão aí nessa cor branca com amarelo estão bem interessantes um belo pack aí da Matchbox o pack aqui está R$ 6,999 70 reais o pack aqui nessa loja e aqui tem esse pack o pack com cinco miniaturas no caso esse pack aqui é com nove miniaturas nove miniaturas aí da Matchbox pack aí que vem um fusquinha né tem um fusquinha aí tem uma picape então tem umas miniaturas aí bem interessantes já visualizamos também outras caçadas esse daqui também é outro pack com nove miniaturas esses packs estão R$ 129,99 tem aí uma viatura da polícia tem um helicóptero tem uns trucks aí né 4x4 está bem interessante R$ 129,99 o preço desses packs com nove miniaturas e tem também cartelas individuais aqui cartelas individuais esse aqui é o mini né o mini aí nessa cor roxa e aqui o Porsche vermelho está R$ 13,99 o preço dos Matchbox está bem salgadinho aí o preço dos Matchbox deixa aí na cidade nos comentários quanto está o preço dos Matchbox aí nas cartelas na cidade de vocês deixa nos comentários aí queremos saber também né que na cidade aqui é uma das das lojas que está com esse preço R$ 13,99 aqui está o Levick né que é o táxi britânico é um táxi britânico um clássico táxi britânico né aparece aí em bastantes filmes né aqui um Ford esse que é o Mustang Coupé que está aí na temática Brembo né vamos ver outra miniatura aqui esse aqui é o limpador de pistas carrinho aí limpador de pistas ali novamente o Levick né que é o carro que faz referência aí um táxi britânico e aqui o carro banana está o carro banana que já visualizamos também em outros vídeos tem as rodas bem bonitas carro banana e aqui uma McLaren bem top essa McLaren aqui na cor azul né um azul metálico aí com detalhamento de dianteira e traseira tem vários mini Coupé aqui na cor roxa vamos ver aqui mais miniaturas que está um Subaru são Subaru né no estilo Ego aí SUV no caso né no estilo SUV Subaru Forester nessa cor aí metálica é um verde claro metálico vamos ver mais miniaturas ali atrás mas já visualizamos elas aqui na frente não tem muitas várias variações miniaturas e aqui são Monster Jam Monster Jam que é outro fabricante não é Hot Wheels nem a Matchbox né que não é aí a Mattel né que fabrica é outro fabricante o Monster Jam esse é o Grave Digger Monster Jam aí grandão né escala aí 164 né só que essa escala 164 desses Monster Jam é um pouco diferenciado da escala dos Hot Wheels né tem uma escala aí um pouco é dimensões né um pouco maiores né mas escalas diferentes tem um aqui Authentic Monster Jam Authentic e aí é outro fabricante não é a Mattel que fabrica esses Monster Jam né tem uns bem interessantes aqui como é o caso desse aqui a parte da frente ali tem uns dentes né tem uns dentes aí na frente dessa picape e vamos aqui para outro Monster Jam isso aqui parece com um trator velho de flower e vem também com um personagem né um personagem ali todo em uma cor só Grave Digger bem interessante a estampa aqui desse Monster Jam né uma tipo uma picape fechada né e aqui Maisto Maisto aqui que é uma carreta essa parte da frente da carreta ela é metal da Icastra esse furgão Monster Jam está bem top rapidinho bonito bela versão bela configuração bem bonito realmente uma bela estampa na lateral né um gladiador ali então Monster Jam aí bem interessante né e bacana esse Monster Jam vamos ver se tem mais novidades aqui outro Monster Jam aqui Monster Jam também com a pintura aí bem diferenciada fazendo referência uma picape antiga de época né esse aqui é o Monster Jam na estrutura de um Hammer o Hammer né o carro militar que virou um carro civil vamos ver se tem mais miniaturas diferenciadas aqui tem aqui um oito aqui é oito nove 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 mas é outra coisa não são essas miniaturas né aqui é um um veículo que está puxando aí um trailer da Maisto 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 Design linha Maisto Design que também tem aí motos e tem também é dos os carros na escala um por vinte e quatro e aqui é um Chevrolet Maisto Design também bem top né e bacana aí essa picape a picape grande é como se fosse uma F4000 né Chevrolet sei lá C4000 enfim né deixei nos comentários que Chevrolet é esse né mas tem ali na lateral o nome vamos passar para outras miniaturas aqui e aqui tem também cartelas individuais da Maisto cartelas aí no estilo cartelas aí da Matchbox também no estilo das cartelas da Hot Wheels né os carrinhos da Matchbox aí da Maisto no caso que só tem ali na parte de trás a marca a logomarca dos fabricantes não tem o nome da miniatura em si que representa o veículo real né não tem então a gente tem que entender pesquisar né esse aqui parece bastante com Mustang né parece com Mustang né não sei bem se parece não separar aqui para conferir o preço dessas miniaturas né vamos lá no leitor de código conferir quanto está custando aí o Maisto na cartela individual quanto está custando aí essa essa esse conjunto aqui né time conjunto aí que é uma picape né vamos atrás aqui de o leitor de código não encontrei o leitor de código não encontrei então vamos ficar ali aqui as miniaturas e vamos para frente aqui né e aqui tem tem o a gôndola cheia de Hot Wheels mas muitos Hot Wheels aí não de lotes bem recentes não 13,99 o preço do Hot Wheels também está bem salgado aí o Hot Wheels né 14 reais preço do Hot Wheels quanto é que tá na cidade de vocês o Hot Wheels deixa nos comentários aí aqui queremos saber se tá esse preço salgado mesmo preço que está aqui né achamos aqui ó Space Jane gente minha van Space Jane aí até então tinha sumido né muitas pessoas estão procurando ainda essa miniatura a miniatura aí temática bem bacana né que é do filme Space Jane né vamos ver mais miniaturas aqui tem bastante miniaturas mescladas time essa loja aqui a RiRap né que fica no Shopping ViaSul tínhamos vindo aqui nessa loja também anteriormente né há pouco tempo e voltamos aqui para conferir se tinha chegado aí alguma coisa nova né achei aqui um T-Hunt tem um T-Hunt aqui o Liu Red Express né o Dodge do Liu Red Express T-Hunt aí bem bacana nessa picape então já encontramos é um T-Hunt e um temático aí Space Jane né então pelo menos isso né Tim que é o Subaru, Eric Steirhod, Porsche ali da coleção Greenspeed, coleção Greenspeed que já tem vídeo dessa coleção completa aqui no canal se você não conferiu ainda confere aí que vale a pena conferir Tim tá aqui o Audi vamos ver se esse aqui é o Super Audi Exotics mas esse não é o Super apenas miniatura normal lembrando que aqui no canal mostramos já o Super T-Hunt desse Audi né tanto em vídeos aí de abertura de de caixas como também no nosso vídeo das 15 miniaturas Super T-Hunt de 2021 então mostramos as 15 miniaturas Tim você vê logo de uma vez só todos os Super T-Hunt do ano de 2021 você curte Super T-Hunt? Gosta de Super T-Hunt? Então não pode perder esse vídeo assiste aí acesse aí nossa playlist de miniaturas aqui está o vídeo das 15 Super T-Hunt de 2021 vamos conferir mais miniaturas aqui e se tem alguma miniatura aí perdida de lote recente né realmente os lotes bem recentes quando chega nas lojas somem rapidamente então muitas vezes a gente faz o vídeo aqui sempre fala isso né então a gente pode mostrar aqui na loja um vídeo que está mostrando determinadas miniaturas quando for no outro dia de repente já mudou muito né porque tem muitos colecionadores aqui na cidade não sei na cidade de vocês mas aqui tem bastante colecionadores que roda aí nas lojas o tempo todo todo dia em vários momentos do dia e aí as miniaturas vão sumindo rapidamente vamos continuando aqui nossa calipada agora vamos para o sextão né sextão aqui está lotado de miniaturas Nissan 300 e X né então as pessoas tinham comentado aí no canal que estão procurando esse Nissan vamos para mais miniaturas aqui esse Nissan ele é lá do lote A de 2021 né do começo do ano aí 2021 né que sai geralmente até no mês de dezembro nesse lote né o antes né como é o caso agora 2022 2022 os lotes já estão no lote é né pelo menos já saíram na Malásia mas aqui não chegou nada ainda não tinha aqui ainda estamos na busca não encontramos nada ainda de 2020 até encontramos né um vídeo aí uma miniatura só de 2022 que é o minecraft né aquele carrinho ali minecart né encontramos ele tem essa aqui a visão geral da gondola bem time espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like comentários se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as novidades e compartilha com geral um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo valeu E aí a eu e eu eu eu